Oi gente, nós estamos hoje aqui com a Sony A7R II, que nos foi disponibilizada pela Worldview, que é a maior loja de equipamentos fotográficos da América Latina, para poder fazer um review aqui para você. Nós vamos mostrar aqui por cima todo o menu da câmera para ficar mais fácil de você que acabou de adquirir esse equipamento ou que já adquiriu e tem um pouco de dúvida sobre ele. Ao clicar no menu, a primeira opção é mais voltada para a foto. Então ali você escolhe o formato, o RAW, o tamanho da imagem. No número 2, é mais voltado para vídeo. Aqui você viu em HD, aqui em 4K, HD legal, que você pode ir até 120 frames. E o 4K, incrível, uma qualidade absurda. Modo de flash, modo de focagem, aqui você consegue escolher o modo de focagem da câmera. 4K, definição de focagem ali, sensibilidade do foco, isso é muito interessante para quem precisa de um foco mais preciso. 5K, ISO, medidor de equilíbrio de branco e o sistema de fotômetro. O 6K, aqui é o perfil de cor, para quem filma, é bem interessante, que aqui você pode colocar o S-Log. Aqui é o rastreio da velocidade ali do foco, do foco automático. Esta câmera tem um estabilizador de imagem no sensor, um estabilizador de cinco eixos. Isso, tanto para quem filma quanto para quem fotografa, é muito legal. É uma função que eu não conheço em outra câmera, e isso aqui deixa a sua fotografia e o seu vídeo bem mais interessante. No número 8, você também escolhe o espaço de cor, sRGB ou RGB. No 9, aqui, redução de ruído do vento, você pode escolher algumas informações a respeito da gravação do áudio. Já no settings, nas configurações, número 1, aqui você escolhe a zebra. Isso aqui é bem interessante para quem filma, porque a zebra aparece sempre onde está estourado e você consegue ter esse controle melhor aqui nesse visor. No 2, você consegue chegar aqui no nível de saliência, que em inglês é o peaking, para você conseguir deixar o foco bem preciso. Isso é bem legal para quem filma, mas para quem fotografa, tem um outro vídeo nosso, você pode clicar aqui no link acima, que eu falo sobre o sistema de foco e você pode ser muito beneficiado fotógrafo com esse sistema do peaking. O número 3 está relacionado mais a alguns detalhes do sistema de foco. O 4, disparo sem lente, disparo sem cartão. Isso aqui é bem interessante porque te dá muito mais segurança quando você coloca para disparar, para não disparar sem cartão, que você consegue trabalhar com mais informações a respeito do seu obturador. E algo interessante é a fotografia silenciosa. Quando você habilita esta função, você ativa na câmera o obturador eletrônico. Então, você não ouve mais nenhum barulho sobre o clique dessa câmera. Já no 6, você consegue deixar aqui o APS-C ativado, para quando você fizer como eu fiz durante alguns testes, usar uma lente APS-C, a câmera automaticamente reconhece que a câmera é APS-C e já faz o recorte para você. Essa função 7 é muito importante porque é nela que você vai configurar os botões da câmera. Para quem utiliza equipamentos que a velocidade é na frente e a abertura é atrás, você vai deixar assim ou o contrário. E definição de personalização das teclas. Essa função é super interessante para quem fotografa e filma, porque se esse botão estiver configurado para funcionar apenas no modo de vídeo, se você estiver fotografando e apertar o rec, não vai funcionar a gravação. Você pode deixar aqui no sempre e quando você estiver no manual como eu estou aqui agora, você pode apertar o rec e a câmera começará a gravar. Você pode enviar arquivo para o seu smartphone, você pode emparelhar o seu celular, o seu smartphone aqui com a câmera. Essa função, lista de aplicações, é bem interessante porque você pode configurar a câmera junto ao teu aparelho celular e ele vira uma extensão da tua câmera. Você baixa o aplicativo Play Memories da Sony. Ele é gratuito na App Store se você usa o sistema iOS e no Google Play se você utiliza o Android. Você pode configurar a câmera e o teu celular ser o teu monitor externo de gravação. Isso é muito interessante e nós já utilizamos aqui algumas vezes no canal. Se você quiser ver como isso funciona na prática, deixe o seu comentário aqui, que com certeza nós procuraremos fazer esse vídeo mostrando certinho como tudo funciona e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Aqui são as funções relacionadas aos arquivos feitos na câmera. E aqui são configurações internas da câmera. Brilho do monitor, volume. Aqui você viu o menu por inteiro. Se você habilita essa função, ele aparece dessa forma gráfica e você vai direto onde você precisa. O 3, modo de limpeza, algumas definições do HDMI. No 4, você configura o idioma, data, hora, algumas definições internas da câmera. No 5, informações de copyright, formatar, um detalhe. Isso é quase que de padrão em todas as câmeras da Sony, sempre nessa função de menu interno da câmera. O número 5 sempre está a função de formatar. E o número 6, que você consegue ver a versão da sua câmera. E se você não viu o nosso vídeo falando sobre mirrorless, acesse o link aqui acima. Você vai ver que esse equipamento consegue ser atualizado frequentemente. Dessa forma, nessa opção, você pode ver a versão do teu equipamento, a versão da tua lente. E se ela estiver desatualizada, você pode ir no site da Sony, baixar o firmware atualizado e instalar na câmera que você vai ter uma câmera muito nova durante muito tempo. Muito obrigado, Worldview, por ter cedido a câmera para nós fazermos esse review, fazer essa demonstração do menu. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Nós vamos fazer de tudo para te responder ou comentando ou fazendo um novo vídeo para você. Se você já tem esse equipamento e tem alguma dúvida, comenta aqui que a gente vai te ajudar também. Se você deseja fazer a migração para a Sony, clica aqui na nossa descrição que tem o link da Worldview. Eles vão te dar todo o suporte necessário para que você faça uma boa compra e tenha uma melhor experiência com esse equipamento. Um abraço, valeu!